Lacoste, traje enjoado de grife, apeitado pai O jacaré americano, as gato na dia do pai Tipo playboy, nós tá na pista, imbicano pra todo lado O miso, nerd, musica, o cartão clonado As gato na de santa, se encosta em baile lotado As menina da zona leste, se encosta em baile lotado Falei pra você gato, pra você entender Não quis dar uma atenção pra nós quando nós tava fodido, né? Se o Peter tá lá, o fundo se é liberado Se o Murilo tá lá, o fundo se é liberado Então vai piranha, rebola pros aliados Vai, então vai piranha, rebola pros aliados Então vai piranha, rebola pros aliados Vai, então vai piranha, rebola pros aliados Se o Peter tá lá, o fundo se é liberado Se o Murilo tá lá, o fundo se é liberado Então vai piranha, rebola pros aliados Vai, então vai piranha, rebola pros aliados Então vai pirar, rebola pros aliados, vai Então vai pirar, rebola pros aliados Yeah, yeah Awesome, awesome Yeah